O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou nesta terça-feira o uso de depósitos futuros do FGTS em prestações do financiamento imobiliário por meio do Casa Verde Amarela. Também foi aprovado aumento de R$ 1 bilhão nos subsídios do programa para 2023. Segundo a proposta, no uso de depósitos futuros, o agente financeiro deverá informar ao trabalhador a capacidade de pagamento para financiamento habitacional, com ou sem a utilização desses depósitos, que serão utilizados como calção. O uso ou não desse recurso é uma decisão exclusiva do trabalhador. A medida pode ser aplicada para famílias que estão no Grupo 1 do programa Casa Verde Amarela, ou seja, com renda mensal de até R$ 2.400. Os depósitos ficam retidos com o agente financeiro até o abatimento do valor calcionado. E o trabalhador poderá solicitar a amortização do contrato para redução do valor da prestação e até mesmo a liquidação quando quiser. Com a aprovação pelo Conselho Curador, o agente operador terá 90 dias para regulamentar os procedimentos operacionais. E com o aumento de R$ 1 bilhão em subsídios para o programa Casa Verde Amarela em 2023, o orçamento total para o programa habitacional totaliza R$ 9,5 bilhões. Famílias com renda de até R$ 4.400 serão beneficiadas, com a estimativa da construção de mais de 370 mil unidades habitacionais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. Da Rede Nacional de R$ 1 bilhão em Brasília, Lana Cristina. Da Rede Nacional de R$ 1 bilhão em Brasília, Lana Cristina. Da Rede Nacional de R$ 1 bilhão em Brasília, Lana Cristina. Da Rede Nacional de R$ 1 bilhão em Brasília, Lana Cristina. Da Rede Nacional de R$ 1 bilhão em Brasília, Lana Cristina.